Fala povo! Então estamos aqui, a aula aqui, a revisão massa, terceiro ano, tá? Será que é para os outros anos também, mas o terceiro ano aqui, uma revisãozinha bem tranquila de trigonometria, rações trigonométricas. Então vamos dar uma esplanada aqui, tá? O que se trata, o que se trata, o que se trata e, em seguida, resolver questões, tá? Esse segundo ano tem que resolver questões, meu povo, vamos simbóra, vamos arrepiar, beleza? E pensaminha hoje, pensaminha, tá? Daqui a pouco pensaminha para a gente gravar umas coisinhas aí. Então vamos simbóra, bem tranquilo, bem de boa, vamos falar aqui das razões trigonométricas. As principais são 3, seno, conseiro e tangente. A melhor forma de explicar, seno, conseiro e a gente, tentando sair sem recorço, é a gente utilizar aqui o nosso triângulo retângulo. Perfeito, tá? Um dos triângulos mais importantes da matemática, o triângulozinho retângulo. Lembra do Pit? Eu falei do Pitágoras, garoto bom, menino Pitágoras lá, sentadinho, olhando o mundo, observou, observou o triângulo, ah, aquele dia aqui não foi ele que fez o teorema, mas surgiu lá, na escola dele, beleza? Então, vamos embora. Então, também teve o teorema do Pitágoras dentro dessa ideia, mas vamos lá, vamos nas razões trigonométricas. Esse é o ponto. Então, vamos ver aqui, ó. A gente define, né, nomes especiais para os lados de um triângulo retângulo. Hum, ele tem nomes especiais, exatamente, tá? Esses dois aqui, ó, que estão com um ângulo reto, a gente chama de catetos, beleza? E o maior lado, que é oposto ao ângulo reto, a gente chama de hipotenusa. Valeu que legal? Cateto, hipotenusa. Dois catetos e a hipotenusa aqui, que está do lado oposto a esse ângulo, sempre assim. Sempre assim. Então, ó, além do outro reto, claro, temos esse ângulozinho aqui e temos esse outro ângulozinho aqui. Qual que é a soma dos ângulos internos para qualquer triângulo? Acertou! 180, é! Então, se esse mede 90, tá? Esses dois juntos também medem 90, então ele mede ali alguma coisinha entre 90. Liboinha, pepilex. Então, olha só, se a gente considerar esse ângulo alfa aqui, ó, se eu mando esse cara aqui, ó, esse aqui, que é esse aqui, de ângulo alfa, tá? Vou chamar, então, esse aqui de beta, beleza? Então, agulizinhos, tripletes, alfa e beta. Fechou? Esses dois ângulos, alfa e beta. Então, vamos pegar aqui, em relação ao alfa, tá? Vamos pegar as razões, extrair as razões em relação a esse ângulozinho alfa. Então, a relação aqui, ó, nesse ângulozinho alfa, cateta oposto a ele, cateta adjacente a ele, hipotenusa, beleza? Então, o que é o seno? O que é o seno? Vamos fazer aqui. Aqui, dá pra ver? Aqui, aqui, lá. Seno. Tá? Então, essa aqui, primeira razão trigonométrica, a razão seno. Seno, seno lembra a palavra seno. Seno, o ângulo, professor, já ouvi em seu lugar. Isso mesmo, seno, vai ser a razão. E a gente vai fazer a relação ali sem o ângulo, o cateto que está sem o ângulo, beleza? Então, quer dizer, professor, que o seno vai ser o cateto oposto ao ângulo, dividido pela hipotenusa? É! Professor, por que o senhor não botou as letrinhas também aqui para o cateto para a hipotenusa? Boa ideia, querido aluno! Então, eu vou chamar esse catetozinho aqui de A, para a gente não ficar escrevendo muito, né, cateto oposto, cateto é de 100. Eu vou chamar isso aqui de B, botar um Bzinho, né, para dar um cateto que vai dar aquele beta. Um Bzinho, e aqui eu vou botar um H. Beleza? Tranquilo? Então, seno, sem o ângulo, então é o cateto que está sem o ângulo. Então, o cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Razão, seno, beleza? Então, para o seno desse ângulo, a gente vai escrever da seguinte forma. Do alfa, a gente vai considerando o alfa. É igual, tá? Seno do alfa, que a gente vai considerando aqui, ó. É igual ao cateto oposto, que a gente mudou de B, dividido pela hipotenusa H. Vou fazer o Hzinho assim, para ficar mais... Diferenciado. Pronto. Razão, seno. Está aqui, ó. Bonitona. Nossa, razão, seno. E a razão, cosseno? Com? Com? Cosseno, com? Ah, palavrinha. Cosseno lembra com. Então, seria o cateto que está com o ângulo. Ah, não sei gravar aí. Você me despedir. Beleza? Então, aqui, ó. Cosseno do alfa é igual a cateto adjacente dividido pela hipotenusa. A gente chamou o adjacente de A. Lembra lá que a gente chamou o cateto adjacente de A? Dividido pela hipotenusa H. Fechou? Fechado? Bom, então, assim como o tio Falcão, é nós. Pronto. Cateto oposto e cateto adjacente. Com esses dois caras, a gente consegue tomar a razão, seno e a razão, cosseno. Razão, cosseno. Cateto que está sem o ângulo. Razão, cosseno. Cateto que está com o ângulo. Sempre relacionado com quem? A hipotenusa, ou seja, dividido pela hipotenusa. Sempre assim. Beleza? Tranquilex. E a tangente, professor? A tangente é mais legal. É a relação entre os catetos. Então, a tangente é sempre cateto oposto pelo cateto adjacente. Beleza? Então, para a tangente. Coloca um tangente. Do ângulo, alfa, cateto oposto, que a gente chamou de B. Dividido pelo cateto adjacente, que a gente chamou de A. Beleza? Então, aqui nós temos... Definidas e extraídas as três principais razões trigonométricas. Cento, cento, tangente. Fechadinho. Tranflex. De boinha mesmo, galerinha. Pronto. Fechou. Razões trigonométricas, tá? E... A gente chama alguns ângulos de ângulos notáveis. Vocês lembram como são? Claro! Quais são os ângulos notáveis? Vamos escrever aqui? Ângulos notáveis. É um ângulo e... Vamos lá? Vamos lá? Trinta. Boa! Boa! Outro. Ân... Quarenta e cinco. Boa! Boa! Alta um. São três. São três ângulos notáveis. Vamos lá? Sessenta. Boa! Trinta, quarenta e cinco, sessenta. Tá? Esses são os ângulos notáveis. Então, muitas aplicações têm esses ângulos notáveis. Então, seno, cosseno e tangente desses ângulos aí, ó. São fáceis, tá? E a gente tem que realmente estar com eles na mente. Por quê? Vestibulares de concurso não são obrigados a dar seno, cosseno e tangente desses ângulos. Então, pra esses ângulos aí, pra você saber, tá? Outros ângulos de reputão se preocupa. Porque se a questão falar de outros ângulos, que não sejam esses, eles são obrigados a dar os valores. Pra cê não cosseno e tangente. Já pra esse ângulo aí, ó, cê não pode brigar não por recurso. Não, tá? Porque são ângulos notáveis. E esses ângulos é obrigatório pra cê ter aqui, ó. Uh! Na cuca, na mente. Beleza? Então, o que a gente sempre faz? Sempre faz o quê? Faz. Uma tabelinha, professor. Tabelinha de quê? Dos ângulos notáveis. E é isso que a gente vai aprender agora. Fazer a tabelinha dos ângulos notáveis, tá? Só que a gente vai se aprender de um jeito diferente. Ok? Então, vamos fazer uma paródia. Fazer uma paródia agora, tá? Improvisa aqui pra vocês. Fazer uma paródia. No cavaco, tá? Pegando aqui o cavaquinho aqui pra levar pra gente dar uma parada nessa balada. Vamos fazer a paródia. Em seguida, eu vou apagar o quadro. E a gente faz a tabelinha aqui no quadro. Beleza? Tranquilinho? Fechada? Fechada? Então, vamos lá. Vou pegar aqui o cavaco. Rapidão. Segura aí. Pronto. Peguei aqui o cara, o cavaquinho. Então, vamos embora. Sabe a música ideal? Sabe a música... Eu não vou me atrever a cantar ainda aí, tá? Do Pink Floyd. Mas, mas, eu fiz uma paródia dela. Segura aí. É mais ou menos assim. Um, dois, três. Três, dois, um. Coloca tudo sobre dois. Raiz quadrada no antecedente. A tangente é diferente. Ei, menino. Coloca o velho que ensinar. Raiz de três sobre três. Um raiz de três. Raiz de três sobre três. Um raiz de três. Dois, dois, um. Um, dois, três. Três, dois, um. Coloca tudo sobre dois. Raiz quadrada no antecedente. A tangente é diferente. E, menino. Falcão vai te ensinar. Raiz de três sobre três. Um raiz de três. Raiz de 3 sobre 3 Com raiz de 3 É isso aí É o samba rock Mostrando aqui A tabela dos anos notáveis Pra você Ei, menino Qual cão vai te ensinar Raiz de 3 sobre 3 Com raiz de 3 É nóis Então segura aí Apaga o quadro, faz a tabelinha Pra gente dar continuidade Pronto? Já de volta meu povo Com a nossa tabelinha Pra gente fazer de acordo com a paródia De acordo com a nossa musiquinha, beleza? Então vamos lá Então a musiquinha diz o quê? 1, 2, 3 3, 2, 1 Já é assim 1 2 3 Beleza? 3, 2, 1 3 2 1 Certinho? Coloca tudo sobre 2 Pegaram lá? Na letrinha? Tudo sobre 2 Tudo sobre 2 Raiz quadrada Do antecedente Antecedente Razões Tá falando de razões? Antecedente Consequente Então, quem é antecedente? Quem é antes? Eu sei, né? O numerador, o cara de cima Raiz quadrada dele As palavrinhas não tem graça Então vem pra cá Raiz quadrada No antecedente Cada um aqui Tá? Raiz quadrada Raiz quadrada E aqui não precisa A tangente é diferente Ei, menino Falcão vai te ensinar Raiz de 3 sobre 3 1 raiz de 3 Raiz de 3 sobre 3 1 raiz de 3 9 raiz de 3 Pronto Já foi feita aí a tabelinha Trigando o mero Tá? Tabelinha dos ângulos notáveis Salte o balcão Beleza, povo? Então vamos simbora Tamo juntinho resolver uma questãozinha bacana Que tá no material de vocês Pra gente, ó Só Jogar o quê? Jogar o quê? A gente joga Fácil A gente joga Fácil Vamos simbora Só apagar o quadrinho para a gente. Pronto, meu povo. Já de volta. Resolvi uma questãozinha bacana aí. Questãozinha do Enem. Então vamos lá. Vamos lá. Segue comigo. Para terminar a distância de um barco até a praia, o navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir de um ponto A. Medir o ângulo visual. Alfa. Fazendo mira em um ponto P fixo da praia. Então o ponto P está lá na praia. Mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu até o ponto B. De modo que fosse possível ver o mesmo ponto P da praia. Que eu venho enrolado aqui. No entanto, sobre um ângulo visual 2 alfa. Então a ideia é que passou por um ângulo visual alfa. Viu pelo ponto P. Então a gente seguiu. Chegou no ângulo visual 2 alfas. avistando o mesmo ponto P. Beleza? A figura ilustre é a situação. Toda uma tela que vocês têm a figurinha aí bonitinha. Suponha que o navegante tenha medido o ângulo alfa igual a 30 graus. E ao chegar no ponto B, verificou que o barco havia percorrido a distância AB igual a 200 metros. Beleza? Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor distância do barco até o ponto fixo P será. Então vamos calcular essa menor distância agora. Vamos lá, vamos lá. Fazer as análises agora. Fazer as análises. Que boinha? Então, já coloquei aqui, pessoal, tá? O nosso desenho aí da trajetória do barco, que está assim nessa trajetória. Saiu do ponto A e do ponto B. Ângulo visual alfa. Ângulo visual 2 alfa. Lembra que ele falou que essa distância aqui, ó. Ele falou que essa distância é 200 metros. Distância AB, 200 metros, tá? Essa informação lá. O alfa, já coloquei aqui, ó. Vale 30, tá? Então, se esse alfa vale 30, pessoal, quanto é que vale esse outro alfa aqui? 30 também, só que ele está multiplicado por 2. Então, vai dar 60 graus. Isso mesmo. Beleza? Tranquilhasse. Então, ó, esse ângulo aqui, 60. Hum, beleza. E ele quer saber o quê? Ele quer saber qual a menor distância desse ponto P aqui, a menor distância desse ponto P, até o barco, ou seja, do barco até a praia. Qual é essa a menor distância? Ok. Linha reta, né? Formando uma perpendicular. Então, a menor distância, ó, vai ter que formar uma perpendicular aqui, ó. E linha reta. Ah, assim, aí tá certo. Beleza? Tranquilhasse. Então, a gente quer saber, ó, quanto mede essa perpendicular aqui, ó. Tranquilo? Per perpendicular, a trajetória do barco. Então, vamos lá. Na nossa casa. Pense comigo. Se aqui é 2 alfa, né? 60 graus. Quanto vale esse ângulo aqui dentro? Hum, aqui é 180. Tudo, né, professor? Então, quer dizer que aqui dentro é 120. Boa! Aqui é 120 graus. Tá? Por que eu tô fazendo essa análise? Eu quero muito entender esse triângulo. Pra ver que tipo de triângulo é esse aí. Beleza? Tranquilo, é isso. Certo. Então, vamos lá. 120 graus. Esse aqui é 30. 30 com 120, 150. Pra 180, olha só, aqui também é alfa. Ou seja, também vale 30. Foi interessante pra mim? Foi. Por quê? Porque agora eu tenho certeza que aqui eu tenho um triângulo isósceles. Essas duas distâncias aqui são iguais. Beleza? Duas distancinhas aqui, ó. Viborinhas são distâncias iguais. Beleza? Tranquilo. Então, pensa comigo agora. Eu tenho aqui, ó. 2 alfa, 60. Quero calcular essa perpendicular. Ficou fácil? Muito tranquilo. Por quê? Pensa comigo. Aqui eu tenho um alfa, 60. E aqui também, ó. É um alfa, né? Então, professor, eu posso fazer a relação do 60. Posso esquecer essa parte aqui também. Poderia esquecer essa parte aqui também. E só pensar nessa parte aqui, né? Pensando que se aqui é 60 e eu quero saber isso daqui, ou seja, o cateto oposto a 60. Hum, verdade, eu quero saber o cateto oposto a 60. Como é que eu calculo o cateto oposto aqui, 60? E aí? Diz aí pra mim. Como é que eu calculo o cateto oposto aí, a 60? Tabelinha? Tabelinha? Olha aqui a tabelinha. Saca aqui. Perceberam? Ou não? E aí? Perceberam ou não? Ah, claro que perceberam, galera. Não é possível não. Olha só. Triângulo isósceles. Então, esse comprimento aqui é igual a esse. Esse triângulo lá é um triângulo isósceles, tá? Então, ele tem dois lados. Com o gluentes. Então, se aqui é 200, aqui também é 200. E qual é a relação que a gente tem aí, pessoal? Então, aqui, ó. 200 metros, tá? E esse 200 aqui, ó. Virou o quê? Virou hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, ó. Tá? Aqui tá a nossa distância, o que a gente quer encontrar. Beleza? Virou hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, tá? Beleza? Não existia, a gente coloca lá. Vai calcular essa distância. Mas é bom. Mas é bom nisso. Então, vamos lá. Relação. Ângulo de 60. Cateto oposto. Hipotenusa. Hã? 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 Vai precisar olhar a tabelinha? Tá ali do lado. Vai precisar olhar a tabelinha? Relação. Cateto oposto. Hipotenusa. Cateto oposto. E aí? É o cateto que está sem o ângulo ou o cateto que está com o ângulo? É o que está sem o ângulo. Cateto oposto, ó. Pela hipotenusa, o cateto que está sem o ângulo. E qual é o ângulo? 60. Então, eu quero o seno de 60. Muito bom! Seno de 60. Olha lá a tabelinha. Quem é o seno de 60 graus? Olha o número aqui da tabelinha, ó. Seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. Ponto aqui. Deixa essa informação aqui. Guardadinha. Seno de 60. Beleza? Da mesma forma, a relação agora, ó. Numérica aqui, ó. Vamos lá. Aqui, vou tirar essa interrogação e vou chamar de D. Distância, isso aí. D de distância. E aqui eu tenho 200, tá? Então vai ser, ó. O D, cateto oposto, dividido por 200. 2.000. Então aqui eu tenho. E isso aqui é exatamente igual a isso. Beleza? É a mesma razão. Cateto oposto pela hipotenusa. Aqui é cateto oposto pela hipotenusa. Tá? Então vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Então D sobre 2.000. Aqui. Tá vendo aqui? Deixa eu ficar mais em baixo pra cima. Tá bom. D sobre 2.000. Saca aí. D sobre 2.000 vai ser igual a quem? Raiz de 3 sobre 2. Proporção? Proporção? Meio pelos extremos? Vamos lá? Pra acabar? Pra finalizar? Acaba nós aí. Então, fazendo meio pelos extremos. Isolando aqui o D. 2.000. Raiz de 3 sobre 2. Oh, que alegria, hein? Divido aqui, ó. Simplifica. Ficamos com o quê? 1.000 raiz de 3. Ok? Fiz aí pra mim. Qual é o gabarito? Qual é o gabarito que tá lá? Fechadinho, pessoal. Vocês viram que é fácil. Que é tranquilo. Tá? Resolver questões. Beleza? Vamos embora. E aí, pessoal? Fazer mais uma. Antes de matar de vez. Tranflex. Tá? Bem simples. Só pra gente treinar. É treino, tá? Isso aqui é treino. Você vai pegar e vai treinar, treinar, treinar. Não, não. Show. Show de bola. Então, vamos lá. Questazinha bem tranquila aqui, ó. Um engenheiro foi contratado para calcular a altura de um prédio sem subir nele, a uma distância de 40 metros. Constatou-se que era possível construir o seguinte triângulo retângulo. Tá aqui o meu. Tá o seu aí. Podemos afirmar que a altura do prédio é de aproximadamente, e ele me dá o dado aí, ó. Raiz de 3 igual a 1,7. Beleza? Calcular a altura do prédio. Olha que fácil. Nada mais fácil que isso, né, não? Calcular a altura desse prédio. Então, olha só. Já vimos que o ângulo aqui é de 30 graus. Fechado? Tranquilex. Só confirmando aqui, é 30, né? É. Um ângulo de 30 graus. Tá? A distância... Aqui é de 40 metros. Beleza? E quer saber quem é essa altura H aqui, ó. É uma aqui de Hzão. Tranquilo? Então, perceba que não envolve hipotenusa. Hipotenusa, e que aqui formou esse triângulo retângulo. Então, qual é a razão trigonométrica que eu estou bem envolvida? Passo, passo. Bora. Fiz com a mente, com a mente, com a mente. Sendo, cosseno e tangente. Não envolve hipotenusa. Se não envolve hipotenusa, só pode ser tangente. Porque eu tenho esse lado, que é descobrir esse aqui, ó. São os catetos do nosso triângulo retângulo. Um deles representa a altura. Então, vamos embora com a tangente. Tangente de quem? De 30 graus. Então, vamos lá. Vamos fazer a razão. Então, ó. A altura. A cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Cateto oposto é a altura dividido aqui pelo cateto adjacente. Certo? Isso é igual a tangente. Tangente de 30. Tabelinha. Fechei aqui a tabelinha. Tangente de 30, olha só. Ok? Raiz de 3 sobre 3. Tangente de 30. Fechadinho. Complex. Fibonhinhas. Pronto. Então, vamos lá. Tangente de 30. Tá? Deixa eu colocar aqui também, ó. Saber que é a tangente de 30 que a gente está calculando aqui. A gente está indo atrás dela. Tá? E ela é raiz de 3 sobre 3. Boa? Então, vem pra cá. Faça assim, ó. Raiz de 3 sobre 3. Boa? Puxado? Então, vamos lá. Vamos fazer as emissões aqui? Vamos fazer as emissões? Pronto. Eu quero isolar esse cara, não é isso? Então, vamos lá. H vai ser igual a 40, que multiplica a raiz de 3 sobre 3. Lembra que a gente falou que a raiz de 3 valia 1.7? Já está lá. Então, no lugar da raiz de 3, eu vou colocar 1.7. E a gente continua com a ordem. H é igual a 40 vezes 1,7, que era a raiz de 3, dividido por 3. Vamos lá. Continha de padaria? Quanto dá isso aqui? 40 vezes 68, né? Dividido por 3. Ok? E quanto dá isso? 68 dividido por 3. Diz pra mim, rapidão. Rapidão, sem pensar. 48 dividido por 3. Vai dar um número de alcançado, né? 22. 22,7. É o sino mais próximo aí, tá? Então, aqui tem uma altura de 22,7. Então, o método, o método, o método, a matemática aqui. Ok? Fechadinho, meu povo. Tranplex. Tudo certinho. Principalmente, se está tudo certinho aqui, no ouvirinho. Aê! Então, vocês viram? A revisãozinha aí, porque, sei lá, uma revisãozinha bem básica de razões desigonométricas. Tá? Pra gente dar aquele, né? Na mente, fazer a mente, voltar, trabalhar, funcionar todo pra pouco. Beleza? Então, galerinha, por hoje é isso. Tá? Fiquem com Deus. Tá? Estudem. Estudem. Estudem sempre. E até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!